Olá, Republicanos e Republicanas de todo o Brasil, uma excelente semana para todos vocês. Hoje, dia 6 de março de 2023, eu quero usar esse espaço da mensagem do presidente, da mensagem semanal do presidente, para me dirigir às mulheres republicanas. Dia 8, nós temos o Dia Internacional da Mulher. E vocês sabem que, no Republicanos, as mulheres não são uma cota, são uma necessidade. Quero estimular todas as mulheres, cumprimentar as mulheres do Republicanos que são mandatárias, que têm mandato, senadora Damares Alves, as deputadas federais, as deputadas estaduais, prefeitas, vereadoras, vice-prefeitas e todas as militantes do Republicanos de todo o Brasil. Feliz Dia das Mulheres! Vocês podem continuar contando com o partido na defesa, na luta dos interesses e dos direitos das mulheres. Excelente semana e até a próxima!